Como é que é, Baltirios, aqui com o Valsilza, RIGO FAZERES, MEUS AMIGOS! Hoje trago-te aqui, Dakar Desert Rally. Pois é, tu se calhar não sabias, mas a Sabre é uma empresa portuguesa sediada no Porto, que já existe desde 2008, aí eu não tenho ganhos de data, 2008 ou 2018, acho que é 2008, 2018, acho que é 2008, já vem do passado de outra empresa, que participou em jogos como MotoGP 13, Dakar 18, Flatout, entre outros, amiguinhos. Ah, RIGOZÃO, não se faz nada cá em portão. Zés faz, isto é num estúdio português, estamos a falar do jogo Dakar Desert Rally. Eu estou a trazer agora, mas o jogo já está disponível para ti, desde o passado dia 4 de Outubro, ok? Só que como eu estive debilitado, depois de tirar a vesícula, estive doente, estive a recuperar, não trouxe gameplay para ti. Mas já joguei a introdução do jogo, e gostei daquilo que vi. Quando estive na Gamescom, para quem acompanhou o meu vlog da Gamescom, eles cruzaram-se lá com o RIGOZÃO, que andaram à procura do RIGOZÃO, e fomos, já tínhamos sido convidados por e-mail, para ir aos estúdios deles ao Porto. E era suposto eu ir aos estúdios deles, experimentar este jogo, antes dele sair. Ok, amiguinhos? Para vos trazer algumas imagens exclusivos, e para vos trazer conteúdo exclusivo. Infelizmente o RIGO, teve que ser operado à vesícula e não conseguiu fazer nada disso. Mas ainda está aberto, malta da Saber Porto. Ouvi dizer que vocês têm os simuladores e umas coisinhas bacanas, não está fora de que está o RIGOZÃO ir aí em cima ao norte. Bora menino, vamos arrancar, este é Dakar Desert Rally. Está disponível para ti, para a tua Playstation 4, Playstation 25, XBOX ONE, XBOX Series X e Microsoft. Bora! Bom, país, Portugal, idioma português, idioma do áudio, inglês, francês, espanhol e inglês, idioma das legendas, português, PT, aos computadores, modo de qualidade, resolução ou desempenho. Resolução, continuar, let's go! Jogabilidade, para um novo desafio, entram na competição com uma classe de veículo diferente! Uau! Bom dia! Eu passei isto à frente, quando experimentei isto, a casa da Silva, joguei 5 minutos, XBOX, ok? Eu não podia estar sentado durante muito tempo, e já estava entediado, está deitado, e disse, é pá, deixa-me lá pôr um jogo na consola, vou experimentar um bocadinho, aguentei 5 minutos, sentado. Caraca, o jogo está com muita boa pinta, ó, só estou a fazer com... Ah, vamos já jogar! Já estou a jogar! Vou tentar, Zé, vou tentar! Vai, vou... Caraca! Carrega triângulo para mudar de câmera, foi logo o primeiro botão que eu carreguei, Zé! Antes de mais, deixem-me só ir aqui às opções, vocês já sabem que a banda sonora YouTube não funciona. Bom, vamos dar aqui um olhinho também para vocês ficarem e saberem como é que funciona o menu do próprio jogo. Transmissão automática, navegador ligado, sim, claro que sim, sensibilidade da câmera, altura do cockpit, conseguem regular a profundidade e a altura, no caso de jogarem em primeiro painel de interface, podem tirá-lo, para vocês não terem absolutamente nada. Gráfico, estamos a jogar em resolução, para mais qualidade, 4K com desempenho a 60fps, ou podem ter desempenho, ok? Ah, o modo desempenho é que é 60fps. Vamos experimentar o modo desempenho. Confirmar, áudio, pois, é isto aqui, precisamente. Bora, vocês já sabem que o Rick corta-se todo aqui. 10, lista de reprodução durante as corridas, 10. Eu gosto de música, quer dizer, eu não sou uma grande coisa por música, vocês sabem disso, para quem me conhece, não é? Mas eu no YouTube normalmente tiro sempre. Idioma inglês, tá, 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 deixa-me ver, controlos, confirmar, ok, vibração, R2 acelerar, X, mudança acima e abaixo, estou a jogar em automáticas, travando mano no circo, trocar câmera, retrovisor L3 para dentro, restaurar câmera L3, faróis, bora, siga. Ui, olha, 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 olha os faróis acentos, viram? 2 km, prepare for tight right, attention, danger 1, bump between palm trees. Keep right, cap 345, bump. 1 km, keep on traces, between rocks. Stay on traces, follow traces. 1 km, keep on traces, bora, carassas, vamos com o Zimbota, mentira. Bom, bota, aí vamos mesmo. Aí é brutal, vocês, olha aí, o roadmap aqui à frente de nós. Aí é brutal, meu. Desligar o parabrisas, não, carassas. Ligar é a luz, olha aí a luz ligada, desligou. Sempre para fundo, meu. Bom, provavelmente eles, depois, quando a gente entrar no modo carreira, vão-nos explicar como é que o jogo funciona, não é? Digo eu. E que caraças? Vou andar da frente no ar, como sempre, não é? Há rico mesmo. Isto deve ser o tutorial enquanto o jogo carrega, não é, maguinha? Eu o tinha instalado na casa da Silva, na consola dela, agora tive que instalar outra vez aqui na minha consola. Ok, 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 está tudo bem, guys. Puta-se, que a puta desligada que eu dei ali, ficámos logo ali estravido para os chiles lá, e está tudo bem. Olha aí, está brutal esta cena, não é? Assim, como se fosse a vista do helicóptero, não é? Puxa! Deve ser para aqui, não é? Você sentiu o contrário? Ricardo? Vai, Henriquezão. Falhaste qualquer coisa lá atrás. És o maior. Aí falhámos, mas boi atrás, meu. Boi atrás, não é? Falhámos, mas lá boi atrás. O que será que falhámos, miguinho? Ah, era para aqui. Eu acho que fui para a esquerda. Não, não, amor. Deixa de estar obrigado. Não, não, não. Nada de reparações. Esqueci isso. Estamos a meio da pista. Não vou já reparar a volta, meu. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Sabe o que é que foi? Eu fui para a esquerda, Zanziara e para frente. Lembram-se? Quando eu apanhei o arcatrão, pus naquela câmara de cima. Fui para o lado esquerdo. Bom, a gente vai aprender a navegar, provavelmente. Isto é só aquela jogabilidade inicial. O que é que vai acontecer? Ah, o caminhão. Bora. Caraças. Aqui é brutal. O homem do meio. O homem da direita a ver como é que está o situação. Left on track. Danger 2. Rocks. Bump. 2 km. Prepare para vir à direita. Atenção. Danger 1. Bump. Cap 72. Off road. Leave track. Bump. Right to track. Danger 3. Puxa, 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 rico, puxa, puxa. Brutal, não é? Se nós temos carro, moto, caminhão, buggy, moto 4. E sei lá mais o quê. 1 km. Prepare para vir à direita. Atenção. Danger 2. Danger. Right on track. Danger 2. Water. Puxei travão de mão em taleme. Viram? Puxei travão de mão em taleme. É, tu és o maior. Tu não davais para dar cara. Vem cá. Ei, mas o jogo parece bem porreiro, meu. Bom, isto é só o range do jogo. Bora, vamos fazer para o jogo a sério. Olha. A sério? Etapa concluída? Ainda vencedor? Foi-lhe para caraças, meu. Ah, deve-se estar só para te dar aquele boniozinho. Tipo a dificuldade mínima que o jogo está, de certeza, né? Gostei, Zéjo. Gostei. Esta é a tua garagem, ok? Obtiveste experiência mínima necessária para teres a tua própria garagem. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Ganha 500 pontinhos, boa. Posso já gastar o arame. Ganha 500 pontos, vamos já gastar o arame. Então vai. O que é que temos? Foi o que eu calculava. Carros, motos, caminhões, moto-quatros e SXS. Vamos começar com os carros, como é lógico. Ah, eu me dei um código. Ah, para aqueles que não sabem qual é que é o jogo e querem apoiar e têm interesse em ter o jogo ou experimentar o jogo, é este que está aqui, amiguinhos. Olhem aqui, estão a ver? Dakar Desert Rally, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PC também, ok? E está aí a aparecer também aqui no ecrã todas as informações que vocês precisam, se quiserem passar nas redes sociais, falar com ele, tirar dúvidas. Estúdio Português do Porto. Bom, entretanto, mandaram-me um código também dentro do jogo. Tinha a possibilidade de instalar estes carros que estão aqui dados. São os E-Tron, os Audi RS, Qs, os E-Tron, os elétricos, né? Do Stefan Peter Ansel, Carlos Sainz e Matias Erexson. Mas eu não vou. Eu vou numa de Dakar 20. Uh, olha aí. Raptor, Sang Siong, Conrado de KPR, do Martin Kropop, Oscar Fuertes, Cristina Herrero. Nice. Temos Manuel Plaza. Temos cá, os portugueses será que temos? Tim Coronel, The Beast 3.0. Filipe Boutron, Sodicars BV2, Dominique Ossieu, Optimus Evo 3, Alexandre Peschi, um DXX. E olha este aqui, o Aravenito. Se calhar é nisto que vamos, não me engano. Ou isto, ou isto, não é? Aí, mas eu... Deixa lá ver se tem. Agora que tens a tua garagem, o teu primeiro veículo, já podes participar no primeiro evento da tua carreira. A participação em eventos permitirá que ganhem mais a car points e experiência, para que possas progredir na tua carreira. Sempre que completares uma etapa de um evento, receberás a quantidade de car points e de experiência. Uma coisa que eu reparei. O jogo não tem linguagem portuguesa de Portugal. Ou saber porto. Há que é um riquezão, Zés? Chamei um riquezão para meter pela primeira vez na vida a voz de um jogo, meu? Lançou-lhe um patchzinho que a malta de Portugal pode instalar e tem lá a voz do riquezão. O que é que vocês acham, meu? Não sei, Zés. O que é que vocês acham, malta do canal do riquezão? Diga-lhe nos comentários. Ok. Cada evento de rally requer um mínimo de experiência mínimo. Lá está. Vamos adquirir mais XP e vamos desbloqueando mais provas. Boa. Ah, isto é a minha onda. Isto é... Lógico. Lógico. E simulação. Simulação onde tem que seguir o roadbook. Eu vou suporte, pá. Eu não... Pá, como não tenho experiência com o jogo, vou suporte. Depois, continuando a jogar o jogo, vamos iluindo. Bom, novos eventos bloqueados. Vamos começar em Sakaka. É isso? Ui, será que vamos conduzir aquele campeão de jogo? Não. Vamos conduzir o nosso. Lá está em cima. Que é um Borg World Rally Team da equipa dos nossos portugueses. Ai, eu sou o sinal. Óbvio que isto ainda está tudo cozido cá por dentro. Bora, vamos arrancar, amiguinho. Vamos ver o que é que vai dar. Estamos a falar de uma especial 31 km, 45 m de altitude, terra, céu limpo, 38 graus máxima à sombra, 10 graus mínima, 22 waypoints. Ok. Antes de encarares o verdadeiro desafio de dificuldade de etapas da Arábia Saudita, testa as tuas habilidades de rally na etapa classificatória. Vamos a isso. A chover? Não. Não, pá, não. Não. Bem-vindo ao Bivouac. Acampamento onde podes dormir, comer e onde a tua equipa de mecânicos pode reparar o teu veículo. Todas as etapas do Dakar têm o seu início diário no Bivouac, onde podes conferir o briefing para a prova que segue, examinar o roadbook, calibrar e reparar o teu veículo. Os pilotos devem estar bem preparados antes de iniciar cada etapa. Iniciar a etapa, manutenção, que eu não preciso, né? O carro ainda não é saído do sítio, não preciso. Calibrar veículo, nem vou mexer porque eu não percebo. Ok. Ah, roadbook. Hum, roadbook, Zé. Espero bem que isto seja fácil. Bora. Vamos iniciar a etapa. Let's go. Qualificações, ok. Qualificações da Dakar e etapa 1. É apenas a qualificação e, em princípio, vamos correr todos juntos. Não é um de cada vez. É todos juntos, acho que eu. Normalmente as qualificações. Isto é a malta que vai correr comigo. Está ali qual, vamos arrancar todos ou é um de cada vez. Eu acho que com liquidificações é tudo junto, não é amiguinho? São provas mais pequenas, não é? Bem-vindo, parceiro. Então, o que é que se passa? Bora. Ok. Aham. Boa. É o meu copiloto, é isso? Introdução. Bora fazer tutorial, claro. Em todas as corridas. Tem mais baixos. Ok. Ok. Tenho que passar em todos os pontos, porque é assinalado, se eu me lembra, é assinalado por GPS. Tens que passar lá com o GPS, cada carro, cada veículo tem o GPS dado pela organização. E tu tens que passar mesmo naquele ponto, para saber que tu cumpriste os pontos todos, todo do lado esquerdo, para bem dizer o pouco que eu sei de... 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 da cá. Passaste lá, no Waypoint. Já. Boa. Ficam amarelos. Não é necessário validar pontos sequencialmente. Não todas elas são necessárias, mas se pudermos validar todos melhor, não é? Isto não é uma corrida de ponta ao ponto B, metrada fechada, atacar não é isto. Tem sítios para passar e tens de fazer em menos tempo possível, como é lógico. O tal que eu te falei, o tal jeito de GPS. Boa, boa. Podemos arrancar não? Ok. Ah, vai aumentando ali que eu sei se estou a chegar perto ou não. Então esta informação vai passando aqui em cima. É como se fosse o meu GPS ou o meu... Ele vai estar a falar comigo, ensina-me mais tarde ou obrigado. Bora, 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 bora. Para bem que seja fácil, bora. Um quilómetro, sempre em frente, boa. Pedras do lado direito, boa. Ah, provavelmente destes cenas amarelas que aparecem não vos vai aparecer se vocês tiverem a jogar em simulação. É só ouvi-lo, se calhar. Um quilómetro, prepare para tornar a direita. Conhece, está maluco ou faço-te? Um quilómetro, prepare para tornar a direita. Uh, estravou de mão não, Ricardo? Estravou de mão não, cara? Estravou de mão não, cara? Vamos. Caralho, o jogo está bem querendo, meu. Atenção? O que que você diz a Atenção? Deve ser esse salto, hein? Atenção? O que é a Atenção? Oh! Oh, cheque. Já ia sair da pista. Caralho, se o gajo dá um toquezinho e um travão de mão, o gajo passa-se logo. Danger 1. Rocks. Keep right. Cap 242. Rocks. Forward on track. Danger 2. Involve a figure. Water. 1 km. Keep straight on track. Forward on traces. Leave track. Bump. Rocks. Right to track. Leave track. Então, Zé, andas ou tem que te empurrar, velho? 1 km. Prepare para turnar direto. Atenção. Danger 1. Downhill. Bump. Keep straight. Cap 156. Downhill. Bump. Keep left. Cap 172. Rocks. Right to track. Right to track. É, isto em modo... Em modo só desportivo parece fácil, amiguinhos. Em modo esportivo parece fácil. Ai, 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 ai. Oh! Não, 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 não. Viram? Perdi ali o carro, viram? Acho que estou a passar nos estítulos certos, certo? Aí a deserto! Brutal, meu! Brutal! E aquele gajo vai assar a frente ali à frente! Puxa! Estou no fundo descendo já para dar cabo da suspensão. Certeza, quando chegar à garagem vai ter que a suspensão toda arrebentada. O que é isto? Agora, cap 239, off track. 1 km, prepare for tight left. Tight left to road. Segura carassas! Eu estou a jogar em automáticas. Estou em quê? Em quarto lugar, bora. E há aqueles que chegaram em frente, viram? Isto é fácil, porque é qualificatório e vamos todos juntos. É fácil. Aí, 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 trava, trava, trava. Estás maluco, ok? Bom, quarto, eu acho que para uma primeira vez está bom. Agora, como é lógico, estou a jogar em modo esportivo. Aparecem ali todas as indicações que eu preciso. Provavelmente, em simulação, será muito mais complicado. Vamos ter que estar mesmo super atentos e aparecem só as indicações no ecrã. Não aparecem os waypoints marcados a coisa amarela. Mas pronto, é engraçado mostrar-vos as cenas. Depois vocês avaliam o jogo e vão jogar da maneira que vocês querem, como é lógico, não é? Mas como é o meu primeiro contacto, vou ter que pôr em modo esportivo. Pá, porque senão já andava aí perdido pelo mapa. Ok, novos eventos bloqueados. Ok, boa. Ok, ok. 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 Ok, 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 ok. E estamos a falar só de Arábia Saudita. Estamos a falar só de Arábia Saudita, é isso? Ai, que há, cuncarazes. Já me perdi. Onde é que é a prova? É aqui. Estamos a falar só de Arábia Saudita. Prémio final. Não sei o que é, se ficar em primeiro desbloqueia aquela situação? Red Sea. Mar Vermelho. Rally no Mar Vermelho. Bora. Será que tenho que reparar o carro? Não tenho. Como é que funciona? Curta, mas intensa. A etapa de abertura mostra todos os elementos deste rally. Uns atrás dos outros. Pistas rápidas e sinuosas. Dunas imensas e muitas pedras. Com esta variedade toda, esta primeira etapa não deverá ser subalorizada. 20 km, 127 de altura. Bora. O que é que vocês estão a achar do jogo, biguinhos? Está interessante. Manutenção, deixa-me ver. Ah, está aqui já para gastar. Bom, isto está bom. Não vou mexer. Carreceria. Está top. Esta parte é que é interessante. Olha, poupámos o carro. Rodas poupámos também. Suspensão também poupámos. Bora. Mais. Não me portei mal de todo. O que é que vocês acharam, malta da Saber? Não me portei mal, não é? Ricosão. Também. Sempre com cuidado, a se estar a ir a travar. Parecia uma velha ou domingo a sair de casa. Bom, bora. Duba. Mar Vermelho. E arrancamos em oitavo. Porquê? É tipo o Edouar? E agora é classificatório também ou cada um por si aqui? Deve ser classificatório, não é? Já, bora. São várias classificatórias agora. Está bacana, Zez. Está bacana. Sente-se há aqui momentos que serve-se aqui uma quebrazinha de frame uma ou outra, mas Zez, nada, nada que possa queixar. Bora. Aí arrancamos em último. What the hell? Bora. Arrancamos em último agora. Eu até posso terminar em primeiro se fizermos em menos tempo do que o primeiro, se trá não. Bora. Sempre em frente. Boa. Ui, estou a travar, porquê? Ah, danger, 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 danger. Vai. Direita lá em cima. Vamos ver. Não aparecia isto. Se jogássemos em simulação, não aparecia, aparece só o GPS. Ih, merda. Ia ficar um gajo cravado ali à árvore. Aparece só o GPS, percebem? Não aparecem aqueles waypoints. Waypoints. Se jogássemos em simulação. Digo eu, não é? Eu não podia ser o jogo. Ia, está brutal, não é? Não está? Não está? Segura, 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 rico, segura. Vai. Trava, 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 trava! Eita, trava, caralho! Ai, ia que você não é maluca, velho. Terceiro, não está mal, velho. Como vocês viram. Ah, rico, mas tu não estavas em terceiro. Não, porque tem a ver com o tempo que tu passas a meta. Tu, por exemplo, tu podes acabar. Tu arrancas. Podes acabar em 6 da classificatória em geral. Mas do ponto A ao ponto B, tu foste mais rápido que o gajo que ficou em primeiro, por exemplo. Percebem? Portanto, nós fizemos um terceirinho. Está bom, bora, 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 bora. O que é que será? Eu queria ver se apanhava uma prova, mas era só de... E o carro todo cagado. Ai, eu faro os partidos já e o caraças. Curtiram? Vamos tentar reparar aquela situação, não é? Ok, para onde é que vamos agora? Ok, agora vamos para a buça-lama. Manutenção. Carreceria. Vamos gastar 32 pontinhos aqui. E limpamos. Não, está tudo bacana, não é? Capô. Vamos dar aqui um toquezinho no capô, não é? Luzes, porque eu acho que vai ficar de noite, não é? Aqui esta parte está topa. Aqui também está bem, está bem. Está bem, está tudo bem. Bora, 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 bora. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Let's go, bora. Deixa-me ligar as luzes agora para ver o que é que vai dar. Agora é só qualificatórias. Luzes ligadas, olha aí, bora. Ok, só bem à frente. Posso já ir aqui um bocadinho para o lado direito, não é? A direita está apertada Só somos três agora, porquê que só somos três cabos? Olha aí, pusei, eu tinha, eu tinha, eu tinha, oh cheio 1 km, prepare to turn right, attention, danger 3 in all of the video Ai, há aqueles evas uns contra a parede, velho Partiu-se tudo, meu Ah, tu o conta, né, para se desviar a ti, né, Rick 1 km, prepare to turn right Keep on traces, rocks 1 km, prepare to turn right E o camião, camião Forward on traces, stay on traces, bump Ah, não pus travão de mão, Ricardo Um mão, vai chegar, hein Certeza que já vais ter moças agora, né Certeza que já vais ter moças Eu vou dizer que senhora é triste Não, parecem ali triste, com todos da pista de nada mesmo Pô, de si, estou-me bem Corriu e mani travão de mão, velho Keep on traces, danger 3 in all the figure Rocks, water E ai, isto é só mau para mim Vocês pensam que vou, estou-me a dar caçadas neles que é bacana É mau para mim Vou, vou estar a destruir o carro E aparece vamos a safranho dentro do carro, velho E a motas e tudo a misturar Motas lá no misturar em tudo, velho Metas lá no traces, danger 1 in all the figure Olha que o camião dá-lhe pa caraças Mas as tratou ali no mar que qualquer Oi, 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 gajo a cruzar assim Não se cruzem de motas assim á minha frente 2 km, prepare to turn right 2 km, prepare para a perfeição 2 km, prepare para turn right 2 km, prepare para turn right Vou virar na direita. Maior 3 em todas as figuras. Coloca. Zarate. 2 km. Aperto para o esquerdo. Seguir, seguir. Será que vamos vencer esta etapa? Amor 4. Seguir, traces. Glare. Prepara para convidar para o esquerdo. Cai a garrafas. Sem mais vindades. Maior 3. Solta. Prepara para a direita. Lá, direita 9. 1, 2, 91. Maior 3. ascida. Acabou para ti, Ricardo. Acabou para ti. Acabou para ti. Esta prova acabou para ti. Que força. Estava-me estou-me bem, velho. Tinhas de cagar tudo. Era, Ricardo. Tinhas de cagar tudo. Era. Ih, mas a noite a cair está bacana, vocês. Está muito bacana. Vou limpar as árvores. És o maior, Ricardo. Vamos ver um cú, meu. Está a começar a chover, está. Estás com o limpoavídeo desligado para quê? Tu não tens vidro, Ricardo. Não foi mau, Zé. Chegámos cá com metade do carro. Metade do carro, mas não foi mau. Deixa eu ver. Eu faço ideia agora aos mecânicos. Aí aos mecânicos, Zé. Isto é o quê? É geral ou é só desta etapa? Aí aos mecânicos, Zé. Mas geral, estamos com seis minutos e vinte e três, não é geral. Anda, Ricardo, por aí. Ricardinho, ou a família por aí, se quiserem chamar o Rickzão para fazer um vlogzinho de vocês e acelerarem na máquina, já sabem. É só dar o toque. E-mail na descrição. Bom, deixa lá ver. Eu nem quero olhar para a manutenção. E acho ver. Carreceria. Bom, isto está tudo. Não vou gastar dinheiro aqui. Olha o capô, Zé. Tínhamos acabado por um capô novo. Bum. Para-choques inteiro. Bum. Mecânica e o radiador. Não, aí aguenta. Aguenta. Afinal, estava tão preocupado. Estavas tão preocupado, Ricardão. Estavas tão preocupado, meu. Estava isto todo preocupado. Estou descendo. Ah 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 ah. Zé. Ah, isto aguenta. Isto aguentas. Isto esta máquina. aqui não aí a demos ali um cacetando no meio de umas rochas é eu vou te dizer coitado os mecânicos nestas provas deve ser dura é a noite inteira a reparar para no dia a seguir Bora alma Wall-E etapa 3 bora aí é com caraças não se vê um cu meu neste vamos conduzir por dentro que é que vocês acham amiguinhos é um bocado arriscado né aí eu não não reparei o parabrisas na frente e depois eu vou com o parabrisas partidos olha o meu carro reparem lá não reparei o parabrisas olha lá 20 partidos à frente e atrás não havia tempo para reparar não havia tempo não havia não havia vai ser um x-tempo para reparar o carro vai ficar cheio de água para dentro olha aí Zé não te encostos vai vai vamos ver pela cena do cockpit olha olha vai e 2 km keep on traces attention danger 1 dips stay on trace stay on trace steps prepare for tight left carass aqui ir água como se houvesse amanhã leave the valley danger 3 in all the figure leave the valley Bora parece será que vamos ir o vão Bora vem aí Eu não preciso de um seguir, eu não preciso ir ali por cima, o próximo checkpoint é só daqui a 4km, é porque tens ali a dizer, porque chegados em simulação não está lá. Está muito louco o jogo, muito louco, muito louco. Pô, mas não consegui apanhar, já repararam? Não consegui apanhar o Nessar Aljitadi. Cap 30, prepare para voltar à esquerda. Para aqui? Dá para ir lá pelo outro lado. Ai, é brutal! A cena dentro voada, ai é brutal velho! Como assim? Ai, é que é isto? Ai, é que anda a tempestade, meu! A Including! Aquote do chão que eu ando a tempestade, meu! Jovem! Aquote do chão, pinghe... Põe! Aquote do chão digo! Do smart you, bull! Estão no chão! E aí está brutal! Os relâmpagos estão muito, muito bacanas, bora aí! Vamos em segundo, eu nem vejo o Nasser, o Nasser vai tirar na meia da forca, oh carasso! O que é que há com caraças? Que prova agressiva! Que prova agressiva! Que ouvi-te a dar de lado a arrastar o carro! É isso! É segura velho! E o helicóptero, viram-me? Estava ali um tido dentro das covas. Estava ali um tido dentro das covas, viram? Aí era o gajo que estava à minha frente também se controlou ali, Zé. Perdeu o rumo. Aí é brutal, esquece. 2 km, prepare for tight right. Buildings just ahead. Estava ali, cap 356. Aí é numa pichada de coisa. Aí a caga ainda cegada, Zé. Vamos! Aí a Zé puxou o travão de mão do nada? Calma, Ricardo. Calma, não sou eu. É o porém, Zé. É porém? Ricardo porém. É. Porém. Porém. É como fazeres. Há muita gente que também não sabe dizer o que fazeres. É fazeres. É o raio que parta. Bora. Olha, demos dois minutos ou brinca. Aí, mas tens de pôr para-brisas nesta, Ricardo. Não me leves a mal. Tens de pôr para-brisas nesta porra, meu. Chegaste ao final da prova, trazias o carro cheio de água até ao peito. Era água até aqui, velho. Nem o rádio estava a funcionar já, Zé. Bora. Vamos reparar isto. Bora. Vamos gastar. Temos ali uns pontinhos. Bora. Tal. 38 pontinhos. Está tudo reparadinho, né? Pois. Tudo assim. Que é como se quer. Os patrocinadores a bancar, né? Olha ali. Os patrocinadores a bancar têm que ter um carro como deve ser, né, guys? Bora. Ai, Zé. O jogo está bacana. Eu estou curtindo, meu. O que é que vocês estão a achar, amiguinhos? O que é bom é a água, que é importante. Charmal shake, olha. Charma. Bora. Agora vou eu liderar esta porra, vamos ver como é como se afo, né? Bora. É, isto vai complicar, pois em provas lá mais para a frente está complicado de certeza. E claro que eu estou a jogar isto é em suporte, porque aquilo amarelo ali não existia. Só existia ao GPS e o que o gajo me está a dizer nos ouvidos. Olha aí, velho. É para a esquerda, velho. Tu não estás a ver o GPS? És maluco a face. Porra, velho. Queres chegar à frente à força? Calma, meu. A ideia aqui é não dar muito luna lógica. É para vocês irem sentir o carro, a vibração do comando está bacana também. Tem aqui sentido o carro. Já te esticaste, não é? Já te esticaste, não é? Já te esticaste a olhar para o outro. És o maior. Mas estava a olhar para o GPS e dizer que aquilo era uma curva apertada à direita. Segura, vai, bora. A ser engraçado é que a gente vai apanhando veículos de outras categorias, de exemplo, o caminhão não está na minha categoria. E a gente apanha ou está atrasado ou está perdido ou... Estás aos gritos, Ricardo? Porque o som está muito alto, não é? É só baixar. 2 km. Preparo para vir a esquerda. Ah, vai-te lixar, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Assim não, mano. Olha que organização viu. O copo está a filmar, velho. Ih, não acertaste aquela pedra porque não calhou. Cap 333. Danger 2. Bump. Dip. 2 km. Preparo para vir a esquerda. Atenção. Danger 1. Bump. Escapei mesmo no limite. Stay on traces. Bump. 1 km. Prepare to turn right. Atenção. Danger 3. Cap 14. Off track. Leave traces. Danger 3. Dunes. Forward to track. You should be more careful. 1 km. Forward on track. Ah, mas respira, Zé, então. Mas quem é que vai ao volante? Sou eu e és tu. Estás maluco da tua cabeça ou quê? Keep left. Cap keep left. Cap 2 95. Danger 3. In all the figure. Dip. Twisty. 2 km. Forward on track. Attention. Danger 1. Qual danger, Zé? Fundo. olii. Eu limpaava aquele Zé. Atravessou-se à minha frente cara de otário. Vai. Vamos embora. Segura. às vezes vale mais só largar o acerador e controlar o acerador do que estar a travar guys tem que acabar no top 3 pelo menos mas ainda vamos a meio da prova está brutal as pistas estão muito boas acho que o jogo está muito bom olha o que faz o que gasta esta merda toda aia foi contra a cena este me dá a cara do otário claro que vocês à medida que vão aumentando a dificuldade os adversários vão lhe dando mais também mas eu acho que o jogo está muito boas estou completamente surpreendido completamente surpreendido não estava à espera podia ser uma coisa podia ser uma coisa enfadonha é de simulação vocês andarem perdidos claro que se eu desligar e que fizerem simulação vai ser muito mais difícil e a água e tudo está tudo também feito quando entramos dentro da água podia dar aqui uma coisa mais quando a gente entra dentro da água sentir mesmo a cena no comando já que esta playstation 5 tem a cena da vibração caralho aqui é perigoso concentra não vais cagar isto agora no final será que é para aqui não deve ser né ou aqui escolhes um pouco qual é que é o caminho que queres levar aqui senti a cena da água aqui senti porque entrávamos mesmo dentro da água aqui ai o sol lua das árvores está tudo muito bacana muito bacana ai tu entras sempre para fundo é rico ai se está ali gente com os copos de água ali vai tudo para o ar bumba deixa espoar vai tudo para o ar não estou curtindo esse jogo está muito giro muito giro bom vamos fazer a última provazinha vamos fazer mais uma provazinha para trazermos aqui uma gameplayzinha de uma hora bom amiguinhos já sabem o jogo é este ricosão estás a mostrar todo o jogo porque os homens pagaram-me não pagaram nada enviaram-me só o jogo ok enviaram-me um joguinho para experimentar foram muito simpáticos quando se cruzaram comigo na Gamescom tem aqui as redes sociais deles aqui a aparecer em baixo é este jogo que vocês podem encontrar e para vos serem sinceros o jogo até acho que nem está caro deixa-me ver conseguem comprar o por R$ 49,99 deixa-me dar uma confirmada na Store para ver quanto é que está olha tem a versão de 2018 onde eles também participaram onde a empresa também participou tem a Season Pass R$ 29 e o jogo custa R$ 39,99 já é o preço é o preço R$ 39,99 PS5, PS4 pódio parabéns por mais uma grande conquista alcançaste o pódio do evento e estás entre os 3 melhores posições será que perdemos nesta última corrida e perdemos a liderança? é capaz de não ter estes pés pelas mãos acho que está muito louco olha aí Água Fina olha aí acho que está muito a porrer Pascal Tomás em terceiro nós ficámos olha ficámos em primeiro MD Rally Sport GMG e nós em primeiro olha aí Bogward Rally Team Ricardo Porém e António Porém era assim que eles chamavam Manuel Porém Ricardo Porém e Manuel Porém roda dos patrocinadores ver patrocinadores ai eu aqui vou ganhar cenas é isso? um carro um carro bem dois carros um carro um caminhão ganhei o o PH Sport a Buda e Racing ganhei o Petronis Team e ganhei 500 pau ai eu só posso escolher um um caminhãozinho que assinam um gajo de dinheiro no Invec aceitar patrocínio três novos eventos bloqueados bom 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 vamos fazer mais uma provazinha para terminar né amiguinhos temos o que aqui Extreme Rally este chama-se Train Odyssey Rally e Desert Wings Rally o que é que eu vou fazer? vamos pôr Extreme e terminamos a prova com este não Desert Wings vamos para isto que isto parece-me ser mesmo lá mesmo no meio do deserto bora ai há noite na neve caraças bora ver o que é que vai dar fazemos uma última provazinha e terminamos vamos lá ver como é que estamos carro todo partido manutenção como é lógico não é? vale gastar aqui mais 40 pontinhos mas eu gasto os pontos mas aquilo onde é que é os pontos? ai é ali daquela direita ok é XP que tu aplicas é isso? vais gastando? acho que sim ainda não descobri bem também sou um atado às vezes as cenas estão na minha frente eu nem vejo bora vamos ver o que é que vai dar ai eu hoje gravaste 3 vídeos já que está aqui a doer a vazela entretanto no meu vídeo de FIFA que saiu hoje ao meu dia eu mostrei como é que está a minha barriga zeste pá pá sei lá 22 agrafos caraças bom o que é que vamos ter agora? caraças uma especial de 100 km meu isto vai ser 12 minutinhos não a correr ai é com caraças olha a quantidade aqui vou arrancar por dentro bora um bocadinho claro ai não se vê um pulmão pós-elétrics à esquerda ai não se vê nada eu sei que é muito giro mas é duro ai caralho porra destruiu o carro todo vou destruir mesmo o carro todo ali bem uma bambezinha agora ali um bocadinho ligeiramente à direita é mulher será que eu estou sempre para puxar carvão eu é sempre para fundo eu é sempre para fundo ó malta da cebra eita ai a passagem para o primeiro os gajos de bater um litro de todos eu não vejo nada ah ele dá-me o toque dos tracers para perseguir os tracers estão no chão acho que é isso que ele me diz é isto é um bocado salve-se quem puder vocês vão um pouco à procura do vosso caminho portanto já estamos em segundo onde é que o é que o primeiro gajo passou para mim nós não estávamos em primeiro é por acaso eu estou a jogar em motos esportivo vocês viram é que é o checkpoint vocês não viam aquele checkpoint vocês têm que seguir o que o gajo vai dizendo onde é que as motos estão a ir? é por aqui? será que estava lá a dizer que era para virar e tu não reparaste? devia ser o mais certo devia estar a dizer que era para virar ah shit acabou as luzes olha acabou acabou as luzes guys olha acabou as luzes olha olha ai oh god ai a chapa a bater olha acabou as luzes chapa a bater dois caulo aaaaaaa eu conheço a ver a ver ode ode Olha o outro, aqui há que um cara, ai o que é isto? Ah vamos tentar né, aqui há que um cara a ser o carro todo partido, ai o carro está todo partido Acho que o carro já nem está a andar O carro já nem está a andar bem, eu estou a falar a sério guys, ah vamos sofrer danos no carro Vamos sofrer danos, ah pois falta-me o pneu da esquerda guys Eu acho que estava para reparar, como é que era para reparar guys Reparar tudo, bora, só que vamos perder um minuto né, bora, perdemos um minuto, passámos para sétimo Claro que não reparamos luz né, mas assim acho que é partir novamente os pneus Caralho, isto está a virar porquê, a câmara não está a acompanhar A câmara não está a acompanhar agora de repente Ah, porque esta porra fostou um bocadinho a câmara né Foi a câmara, era a câmara que não estava bem Ai isto é mesmo extremo Zez, esta parte está mesmo difícil 6, parti o carro todo o tempo que pude parar Perdi um minuto e tal, onde é que eles já não vão Acho que era à direita, mas está tudo bem Ah, estão a ver, quando a gente falha Temos que voltar atrás ao checkpoint Eu acho que estava para perseguir sem aquele checkpoint, acho eu Ou waypoint aliás, waypoint O que é que é que o cara se vê o culo Claro, cap 254, off track, leave traces Focus on cap 254, forward on traces Dip, bump, prepare to turn left Keep left, cap 260, bump 1 km, prepare to turn left Left again Forward on traces, danger 3, bump 1 km, prepare for tight right Isso é agressivo esta prova meu, já vamos em 6 Alguém já ficou, porque eles também vão se danificando Foram pneus, tem que ir mudando os pneus E essa coisada toda Eu não vejo é nada sem as luzes meu Estava a conduzir sem o pneu da esquerda Há bocado Ai já, como caralho já o carro está tudo partido outra vez Já o carro está todo partido outra vez Segura caralho já o carro está tudo邪 É, estas marcas aparecem no chão, neste modo, porque se vocês podiam jogar numa simulação, esqueces que não aparecem no chão. Só aparece o GPS ali em cima. O carro está todo mamado, está todo mamado o carro mesmo. E as botas no meio disto, dá a mistura e o carazzo. Estes gás travam no waypoint. Travam-me para carazzo no waypoint, velho. Que força. Estou lá para cima deles, pois chego lá. Acontece uma cena qualquer, sempre que chego perto deles. Olha lá, terminaram esta prova já não é mau, guys. Zez, eu só, antes de terminar o episódio, quero ver só os danos que o carro tem. Ah, ainda gastámos mais um minuto a reparar, para juntar ali a cena, não é? Se não tínhamos acabado em 9.35. 9.35 ficávamos em 6º lugar. Cagando da cegada, Zez. Não, mas o jogo acho que está muito giro, está muito interessante para quem gosta do desporto automotivo e quer uma cena diferente, não é? Ai, estou curioso, Zez. Vamos ver. Ai, há carroçaria, velho. 39 pontos na carroçaria. Ai, ó o capô, esquece o capô. Mecânica, nem está muito má. Rodas e suspensão. Está feito. E é aqueles pontos que estão lá ao pé do Homem-Aranha, lá do meu avatarzinho. Bom, amiguinhos, este é Dakar Desert Rally. Boa. Boa. Obrigado, mano, obrigado. Mais um spot. Este aqui tínhamos ganho, que é o patrocinado, não é? Depois vocês podem fazer todas as provas nas várias categorias, ok? Isto é o modo carreira. Depois podem juntar aqui outro veículo. Podemos comprar, por exemplo, uma moto, se tivermos dinheiro. 972 derretia logo ali a guita toda, não é? Temos a Ricardo. Os camiões, já tens ali um. Temos aqui mais camiões, olha. Ah, Ricardo. As moto quatros. Olha aí, Yamaha. Yamaha, Yamaha e Yamaha. São Yamaha ex-aventura nisto, né? E temos também, Ricardo, isto. Ah, espera aí. Temos aqui o Dakar 21, temos mais. Não tinha visto, ok. Não tinha visto. Ui, português, 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 português. Ou fez confusão? Está aqui, está. Olha ali, olha ali, olha ali. Nosso Pedro Bianchi, prata, navegador. Queria ver se só descobrir aqui mais portugueses. Temos aqui o Lourenço Rosa e o Joaquim Dias. E nas motos tem que haver também, não é, riquezão? Está aqui, claro, o nosso Joaquim Rodrigues, meu. Máquina. Paulo Gonçalves e o Joaquim Rodrigues. Mário Patrão. Uns camiões. Temos alguém, não? Temos a Elisabeth Jacinto, não é? Estão a fazer confusão. Não, não temos. Bom, Zezocos, espero que tenham gostado. Este é Dakar Desert Rally. Reventem com esse like, se curtiram. E olha, experimentem, Zez. Avaliem, experimentem. Um abraço, fiquem bem. Um abraço para o malta da Saber Porto. Tchau, tchau, tchau.